Dorme, meu menino, dorme, que a nossa mãe está contigo. Oh, meu menino Jesus, cada vossa camisinha Ficou-me lá na ribeira, em cima de uma lajinha. Oh, meu menino Jesus, eis que a nossa mãe logo vai Vós fazer uma visita à senhora de Iblães. Oh, meu menino... Oh, meu menino Jesus, que a nossa mãe logo vai Foi fazer uma visita à senhora de Iblães. Oh, meu menino Jesus, eis que a nossa mãe logo vai